Fala galera, aqui quem fala é o Alan Carlos e você está no canal da GivoChat, a ferramenta criada para transformar o seu negócio em uma máquina de vendas. Você sabia que é possível vender os seus produtos em praticamente qualquer rede social? E uma delas é o Instagram, que é uma rede social que tem ganhado cada vez mais espaço e relevância. E foi pensando nisso que eu decidi gravar no vídeo de hoje dicas fundamentais para você vender muito através da sua conta do Instagram. Vem comigo! Música Dica número 1, capriche nas postagens. Imaginem que as pessoas estão a todo momento rolando a timeline do Instagram e elas só param, só curtem, só interagem com aquilo que chamar muito a atenção. É por isso que você precisa sim ter uma produção muito boa nas suas postagens. Pense em algo que realmente chame a atenção das pessoas, que envolva os seus clientes e que façam eles terem a vontade de parar e olhar. Porque as pessoas são quase que instantaneamente vão mudando. Se ela olhou aquilo e não chamou a atenção, ela vai e passa. E o seu cérebro, ele vai realmente decidir se ele vai parar para prestar atenção em algo em muitos poucos centésimos de segundo. Então é importante que você pense nas cores que você vai utilizar, na forma como você vai tirar a foto dos seus produtos. Pense também na descrição da sua foto, o que você vai colocar, como você vai colocar, os horários de postagens. Então tudo isso é muito importante para você divulgar o seu produto de forma efetiva e que também cative as pessoas e transforme isso em conversão para a sua loja. Dica número 2, faça promoções. Promoções no Instagram é algo que as pessoas participam demais e pode fazer, além de você ganhar mais seguidores, pode fazer a sua loja bombar bastante. Eu tenho certeza que você já estava usando o Instagram, por exemplo, e de repente uma pessoa te marcou nos comentários de uma foto e quando você viu a foto era um sorteio ou era uma promoção. Então, utilize essas ferramentas a seu favor, crie campanhas que incentivem as pessoas a interagirem com você, a de repente marcar os amigos nos comentários. Faça coisas que realmente incentivem as pessoas a tomarem ações, isso vai fazer muita diferença. Pense nisso, dê descontos, dê promoções, faça sorteios, faça as pessoas movimentarem a sua loja sem que você gaste esforço e tempo para isso. Dica número 3, utilize o Stories ao seu favor. Uma coisa que está crescendo muito, principalmente aqui no Brasil, são os Stories do Instagram, que apesar de ser mais instantâneo, cativa muitas pessoas. Porque as pessoas sabem que aquilo vai passar e ela vai poder assistir bastante coisas, vai poder conhecer mais e algo geralmente em tempo real, que não demanda tanta produção do que uma foto no feed, por exemplo. Mas se você conseguir utilizar os Stories na sua loja, isso vai fazer muita diferença. Aí você me pergunta, Alan, como eu posso usar isso a meu favor? Bem, a primeira coisa é que você saiba que cativar a atenção das pessoas no Stories é ainda mais difícil. Então evite fazer muitas postagens para que as pessoas não fiquem pulando tudo. E também faça postagens efetivas, coisas que vão fazer a pessoa cativar, que vai olhar, que ela vai poder de preferência seguir um link e efetuar uma compra. As ideias cabem a você, mas é importante que você pense em algumas características que são cativar a audiência do seu público, fazer algo efetivo e fazer algo que faça a pessoa interagir com você. Ela não pode simplesmente olhar e não tomar nenhuma ação. Utilize gatilhos mentais, que eu já falei sobre isso no canal. Utilize estratégias como as cores que você escolhe, coisas que vão chamar a atenção da pessoa e ela vai querer utilizar os Stories do seu Instagram como uma forma de fazer uma compra na sua loja. Você pode ainda utilizar os highlights, que são aqueles destaques, para poder deixar salvo as principais promoções ou as principais ações que você tomar nos Stories da sua conta. Quarta e última dica, incentive as pessoas a te marcarem nos posts. Eu vou explicar isso melhor através de um exemplo. Tem uma revista que eu assino, chamado Noise Record Club, que ela é uma revista de vinil, onde você assina e todo mês você vai receber um vinil. Já devo ter citado sobre isso aqui no canal. E uma coisa que ela fez, quando as pessoas recebem esses vinis e postam nos Stories, por exemplo, marcando eles, é compartilhar nas redes sociais. Então se você entrar lá no Instagram da Noise Record Club, nos Stories dela, ela sempre reposta, né? Ela sempre compartilha as pessoas que estão comprando, que estão recebendo os kits. E isso é uma forma das pessoas, dos clientes, se sentirem importantes. Porque ele fala, poxa, se eu tirar uma foto do meu produto e marcar o Instagram daquela loja, eles vão ter a atenção de me ver, eles vão me notar e eles vão repassar isso para os outros clientes. Então faça o seu cliente se sentir notado, faça o seu cliente se sentir importante. Faça promoções onde ele possa te marcar, onde ele possa movimentar o fluxo dos seguidores dele para a sua loja. Tudo isso são estratégias simples, mas que vão fazer diferença, que vão aumentar os seus seguidores na sua conta do Instagram e também vai fazer, consequentemente, a sua loja vender muito mais. O Instagram é uma rede social poderosíssima, que está ganhando muito espaço no Brasil e no mundo. E se você, que está me assistindo, utilizar a seu favor, eu tenho certeza que a sua loja vai ganhar muito com isso. Então foi isso, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, qualquer dúvida, vamos trocar uma ideia. E espero te ver no próximo vídeo. Até mais!